Influencer critica a cachê de Juliette, Juliette, olha, não desmerecendo a Juliette, desmerecendo sim, desvalorizando o trabalho dela, gosto dela sim, o problema é seu. Mas colocar a Juliette num patamar de nível nacional com um cachê altíssimo de quase um milhão de reais, enquanto artistas como Solange Almeida, Samira Show, Tati Girl, Kátia Silene, Mara Pavanelli, várias outras artistas nacionais do nosso forró, da nossa música brasileira, que já estão na carreira há muito tempo receberam um cachê mínimo, né minha gente? Isso é desvalorizar, isso é uma vergonha sim, entendeu? Continua dizendo inclusive o próprio crítico. Vocês estão deixando de valorizar os artistas de nossa terra para dar espaço para todo mundo, mas Juliette chegou ontem. Juliette é uma cantora de uma música só, disse ele, entendeu? De algumas musiquinhas que foram escritas pela Anitta e botou lá, ou seja, valorizar ela, porque é amiga da Anitta e Anitta é nacional e internacional, oxa, o Diacho A4, seja lá o que for, pode ser o top das tops, mas tem que valorizar as nossas forrozeiras sim. Solange Almeida, Kátia Silene, Tati Girl, Mara Pavanelli sim, esse foi o crítico.